... Difícil qualificar a Dalva, escritora, palestrante, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira e do Estado. Estou profetizando, né? Caríssimos, uma estudiosa da Doutrina Espírita, Dalva Silva Sousa. Boa noite a todos, sempre uma alegria muito grande nos reencontrarmos para estudar a Doutrina Espírita. Eu agradeço aí as palavras carinhosas do Kleber. Esta casa mantém as portas abertas, oferecendo esta oportunidade do estudo, da confraternização, da relação com a equipe espiritual que está presente. Nos fortalecendo sempre para a continuidade das nossas tarefas. Deus abençoe a casa, seus dirigentes, seus trabalhadores, seus frequentadores. Muita paz a todos. Nós estamos no dia 8 de dezembro. É o dia nacional da família, por lei brasileira, lei federal, da década de 60. Nós, quando estávamos na direção da FES, ao descobrirmos essa data, escolhemos a data para incentivar todo o movimento espírita estadual a lembrar nesta data campanha da família, que é uma campanha permanente do movimento espírita. Desde a década de 90, a Federação Espírita Brasileira vem incentivando o movimento espírita a se dedicar aos estudos desse agrupamento, que é fundamental no desenvolvimento do espírito e no progresso da sociedade também. Então, hoje é o dia da família. Olha, estamos aqui em família, nesta casa, buscando a sintonia boa com a nossa família do mundo espiritual, aqueles espíritos que nos acompanham, que nos tutelam, desejando que todos os grupos familiares aqui representados estejam sob a proteção de Jesus, envolvidos em vibrações de paz e de crescimento espiritual. Então, família é o lugar, já disse a música que nós ouvimos aqui no começo, né? Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que eu tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai, de filhos. A família é o lugar, a família é o nosso lugar, o nosso lugar de crescimento, nosso lugar de desenvolvimento do potencial de amor que nós já temos em nós por sermos filhos de Deus e com esta necessidade de progredir. Nosso tema, a família é um projeto divino, ele parte do conhecimento de algumas questões que aí eu vou trazer para vocês o que Kardec perguntou, o que os espíritos responderam, porque vocês vão poder ajuizar isso que o título fala, que a família é um projeto divino. Logo na questão 732, Kardec perguntou, qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E os mentores responderam que Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazer o espírito trilhar o caminho da evolução. E que há uma intencionalidade divina de que os seres inteligentes por ele criados sejam co-criadores, sejam também gestores deste mundo tão complexo que nos envolve. Então, para que o ser inteligente possa desenvolver suas potencialidades, se tornar também alguém capaz de gerir, capaz de criar, é preciso que esse ser utilize o equipamento material. Então, a encarnação é um determinismo divino. A intenção divina é que todos os espíritos criados simples, ignorantes, cheguem à plenitude de ser, à plenitude do seu desenvolvimento, desenvolvimento das virtudes que tem em si, pelo seu próprio esforço pessoal, pelo seu esforço individual nesse caminho. Então, a intenção é a evolução e a encarnação é um determinismo. Todos vão encarnar, não tem um espírito criado puro, já criado perfeito. Na ideação humana, acreditávamos algum tempo atrás, em outras visões teológicas, que isso pudesse dar-se, vendo espíritos tão luminosos, seres tão benévolos, tão diferentes da nossa realidade, imaginávamos que Deus já os tivesse criado assim, e então figuramos a existência dos anjos, seres criados perfeitos. Mas não é assim que se dá. Um dia, todos nós seremos anjos. Esse é o nosso destino, né? O anjo que seremos um dia já está em nós, e já existe em nós como potencialidade. Então, todas as inteligências criadas por Deus se destinam à angelitude. Então, nós vamos ter que compreender que nesse processo de crescimento, pelo seu próprio esforço, pela sua escolha, porque o espírito é dotado de livre arbítrio, É preciso que exista alguma estratégia, alguma forma inteligente de tirar o indivíduo desse estado primitivo, quando ele é criado, para esses momentos mais complexos, em que o indivíduo é capaz de criar cultura, é capaz de aprender, é capaz de ensinar, é capaz de desenvolver tecnologias. Tudo isso obedece a um caminho de desenvolvimento. E o progresso é lei divina também. Então, mesmo que você queira ficar estacionado em algum momento, você não vai conseguir, algo na dinâmica da vida vai te impelir ao caminho necessário. A família está dentro desse pensamento divino de educação dos seres que ele criou. Então, a ideia é um momento em que esse ser, apesar do desenvolvimento que ele possa ter adquirido, ele voltar a um tempo de simplicidade muito intensa, de maleabilidade, de flexibilidade, para que haja oportunidade de ação sobre esse ser. Um pouco como o metal que você precisa às vezes botar no fogo, para ele ficar maleável. que o indivíduo já adulto, em pleno uso das suas faculdades, no domínio do seu equipamento biológico, por vezes ele adota uma atitude mental de inflexibilidade diante da vida, diante daquilo que ele já conquistou, diante dos conhecimentos que ele já adquiriu. E por vezes ele se fecha ao aprendizado. Então, por isso que para que o espírito progrida, é preciso um momento em que ele seja maleável, que ele seja suscetível à influência dos seus educadores. Daí o período da infância. O período da infância entre os humanos, ele é um período bem mais prolongado do que o da infância dos animais. que a gente chama de irracionais, né? Os animais, eles são movidos por instinto que são programação divina no processo de gestão da vida no mundo como a Terra. E entre os animais, há uma relação entre os genitores e os filhotes que não se configura como entre os humanos. Kardec observou isto. E na questão 773, ele perguntou aos espíritos se o fato de os animais atuarem desta forma, quer dizer, a mãe animal, ela se ocupa dos filhotes enquanto eles precisam da sua atenção. E quando ele é capaz de buscar seu próprio alimento, ele já é capaz de se defender, para a mãe animal, o seu filhote e qualquer outro, não faz muita diferença. Ela deixa de ocupar-se com esse que ela gerou. Entre os animais, há exemplos muito notáveis da dedicação de ambos os genitores, né? O macho e a fêmea se conjugando na manutenção, na defesa da prole. E a família animal no nosso planeta nos dá muitos exemplos de fidelidade, de atenção, de carinho, que muitas vezes a gente não vê entre os humanos. Uma fêmea animal é capaz de defender seu filhote com a própria vida, se ele estiver sob ameaça. E uma mãe humana é capaz de matar seu próprio filho. Isso acontece no nosso meio, no nosso mundo. Então, por que que isso acontece? Kardec perguntou, será que o fato de os animais não terem esse vínculo que prossegue ao longo da experiência e os humanos terem? Não significa que entre os humanos essa relação é produzida pela cultura? Não é uma coisa natural. É produzida pela cultura? E aí a gente sabe que cada cultura tem o seu ordenamento moral. A moral é algo temporário, né? É algo que está limitado num tempo, num determinado espaço. Kardec perguntou sobre isso. Os espíritos disseram que nós não deveríamos tentar equiparar a experiência animal à experiência do homem. O ser humano ele expressa a presença de um espírito. No reino animal você tem princípios inteligentes em desenvolvimento. São etapas são etapas necessárias ao aprimoramento desse princípio inteligente. Mas não dá para equiparar a experiência animal à experiência humana. Porque quando você tem um espírito presente você tem o filho de Deus. Filho de Deus porque a gente diz assim filho de Deus? porque a relação entre pais e filhos é uma relação que a gente já sabe que tem todo um determinismo genético aí envolvido. Os pais cedem aos seus filhos aspectos da sua própria biologia nos genes que eles transmitem. então esta nossa noção ela tem que ser vista por aproximação por simbolismo da nossa relação com Deus. Deus é pai e é o criador de todas as coisas mas em relação ao homem ele é apresentado por Jesus como pai porque tem essa característica aí de herança genética entre aspas nós somos divinos nós temos o divino em nós por quê? porque o espírito é dotado de livre arbítrio consciência de si mesmo consciência de Deus e poder de criar essas características são divinas o animal é uma inteligência que está no processo evolutivo nós não sabemos qual é a sequência que se dará no processo continuado de evolução nós sabemos que esse princípio inteligente um dia chegará à condição de espírito ainda que não seja na relatividade aqui da terra mas nós já somos espíritos então o homem é um espírito encarnado então o destino do homem é diferente do destino dos animais o homem é dotado da liberdade de escolher por isso entre os animais o instinto é imperativo e entre os humanos não é então o homem subverte a força do instinto às vezes de uma maneira que não seria desejável como falamos por sermos um elo da cadeia animal na terra porque somos mamíferos nós deveríamos defender nossa cria com a nossa própria vida mas nem todas as mães humanas agem assim por quê? porque tem livre-arbítrio a liberdade de escolher define como você quer caminhar nesse cenário que é o mundo de provas e expiações não há nenhum espírito encarnado no mundo de provas e expiações isento das vicissitudes que marcam a experiência aqui neste orbe nem Jesus Jesus era um espírito puro mas quando encarnou ele viveu as vicissitudes que marcam a vida aqui no nosso mundo ele viveu os conflitos que se proliferaram ao longo do seu caminho pelo pouco entendimento daqueles com quem ele convivia são vicissitudes e aí nós temos que começar a entender que essa estratégia de situar o indivíduo numa família objetiva primeiramente há o trabalho de humanização desse ser no mundo de provas e expiações o fato de já ser um espírito não garante que na encarnação você vai desenvolver características humanas é só você ver experiências como a gente já teve oportunidade de relatar aqui mesmo acho que em outra exposição sobre família das duas meninas que foram abandonadas pelos pais numa floresta Amala e Kamala duas meninas indianas abandonadas pelos pais e certamente morreria o bebê humano sem cuidados ele morre ele tem uma infância prolongada enquanto o animal num instante já está em pé andando o bebê humano leva mais de um ano às vezes para caminhar com as suas pernas e muito mais tempo para ter noção de perigo e saber se defender e muito mais tempo ainda para poder se manter então essas duas crianças tinham uma idade muito eram dois bebês uma pequenininha de um ano e pouco a outra devia ter o que? três anos elas foram adotadas por uma loba olha que coisa engraçada né? engraçada no sentido de trágico né? a gente fala engraçada porque a gente fica tão impactado com a notícia que a gente ri de para não chorar né? a loba um animal deu as crianças cuidados mínimos elas não morreram a loba amamentou as crianças e elas foram localizadas algum tempo depois e elas não tinham características humanas elas agiam como lobos eram espíritos encarnados então o fato de sermos espíritos e termos uma bagagem de experiência preliminar porque na visão espírita a nossa presença aqui na terra é pelo processo da reencarnação quantas encarnações nós já tivemos não sabemos definir mas já temos muitas conquistas e quando encarnamos vamos ter a partir deste momento da encarnação um corpo que é a possibilidade de reinício de uma caminhada de reestruturação de aspectos valores de laços e para isso que a infância serve para flexibilizar o ensinamento e permitir que esta criatura incorpore novos valores e se corrija de antigas imperfeições mas é como a gente está colocando aqui se não formos acolhidos no meio humano o nosso cérebro não cria as estruturas que expressem a nossa humanidade esse é o problema então é fundamental que o bebê seja acolhido no meio humano e já diz Emmanuel que pela educação você transforma esse ser que é bem e racional num ser racional você transforma depois a racionalidade inteligência e a angelitude é todo um processo que caminha num crescente então no mundo de provas e expiações o equipamento biológico ele pode representar um grande obstáculo à expressão das conquistas que o espírito já tem então quando esse ser na infância ele recebe acolhida adequada num grupo humano quando é tratado com respeito e alimentado adequadamente ele vai desenvolver um equipamento e um cérebro que vai oportunizar a partir deste dessa experiência um desenvolvimento extraordinário do seu potencial mas é fundamental a família porque se não houver esse agrupamento o bebê humano primeiro sem cuidados não sobrevive tem que ter mínimos cuidados e segundo se não for bem nutrido ele vai ter deficiências que gerarão obstáculos ao seu desenvolvimento intelectual se não for respeitado ele não desenvolverá um psiquismo capaz de respeitar capaz de se relacionar então a gente relata num trabalho que nós tivemos oportunidade de publicar sobre família que é o livro Os Caminhos do Amor uma experiência que foi feita nos Estados Unidos com crianças órfãs os especialistas procuraram desenvolver observação em dois grupos dividindo as crianças em dois grupos um grupo que só recebia os cuidados padronizados dos funcionários do orfanato e ao outro grupo foi autorizada a saída do orfanato ou a recepção no orfanato de uma visita de alguém da comunidade que dedicasse uma atenção especial individualizada àquele órfão então depois de 20 anos de acompanhamento eles detectaram uma diferença fundamental as crianças que se recebiam os cuidados padronizados elas e muitas delas não resistiram ao segundo ano de vida morreram faltando alguma coisa tinha alimento tinha higiene mas faltava alguma coisa essas outras crianças que tiveram essa atenção particularizada uma afeição particularizada desenvolvida com alguém e esse alguém não precisa ser necessariamente uma mulher pode ser um homem também elas conseguiram se desenvolver sadiamente e eles observaram que desse grupo todos os indivíduos conseguiam se relacionar na vida adulta com equilíbrio conseguiram constituir família conseguiram tocar a vida em frente então isso fundamenta uma coisa que Carl Gustavo Jung falou a respeito do amor materno ele diz que o amor materno tem um efeito alimentador então a mãe não alimenta o filho só com o seu leite é principalmente com a energia amorosa que ela alimenta o seu filho essa atenção particularizada ainda que a relação seja conflituosa isso que é interessante ainda que haja uma atenção às vezes até atritante é melhor do que não ter é um estímulo importante esta relação e a gente diz que não é só mulher que pode exercer esse papel porque todos os indivíduos humanos tem em si a potencialidade do feminino como todos tem também a potencialidade do masculino o espírito ele não tem sexo como nós definimos sexo aqui no plano físico no plano físico masculino e feminino são importantes na geração do corpo mas todo homem tem seu lado feminino toda mulher tem seu lado masculino então por isso que nós estamos vivendo um tempo de experiências diferentes no campo da família não necessariamente ruins experiências diferentes não tem uma experiência boa outra experiência ruim são novas experiências até bem pouco tempo o modelo tradicional de família era o que nós entendíamos como válido e era o que nós rotulávamos como normal mas está dentro da relatividade das nossas percepções e da nossa cultura da assimilação dos valores da cultura que em que nós nascemos mas a nossa cultura também precisa se transformar também precisa evoluir e quando isso não se dá por um movimento natural do aprendizado isso se dá por um movimento de atrito de conflito de sofrimento porque o progresso é lei divina então nós estamos vivendo uma época em que modelos diferenciados de famílias se apresentam e precisamos olhar esses modelos como instigações que estão presentes nas circunstâncias da sociedade em que nós estamos transitando para o nosso aprendizado a nossa lei já admite como família um lar de uma só pessoa a nossa lei já propõe a família estendida a família estendida é aquela família que se reconfigura quando o marido e a mulher se separam o marido casa de novo a mulher casa de novo os filhos do casal os filhos dos novos casais tudo é família é a família que se estende é a família que se amplia já se entende também como família a família homoafetiva que a família é formada pessoas que estão na configuração física do mesmo gênero mas são almas que se aproximam que se escolhem e que querem viver uma vida em comum então essas experiências de família hoje elas estão presentes no nosso cenário desafiando a superação de muitos preconceitos enraizados na nossa maneira de ver o mundo são projetos divinos que se não fossem projetos divinos não se configurariam Jesus disse que nem uma folha cai da árvore se não for permitido por Deus então tudo o que acontece na relatividade do mundo material em que nós transitamos e que escolhemos fazer só se realiza porque Deus permite que assim se faça então nós habitantes desse dessa sociedade precisamos entender esse fator na pergunta 774 de o livro dos espíritos eles dizem a Kardec como é importante a vida da sociedade para que esse progresso se dê o espírito ele não progride isolado quando ele se isola ele limita as suas possibilidades de desenvolvimento então o desenvolvimento humano é potencializado pelo convívio com o outro humano por isso é importante a vida social é no grupo que a gente cresce é experimentando essas dificuldades que as nossas potencialidades se ampliam e emergem os desafios são importantes do processo de educação então Deus ele está nos educando para esse futuro que vai chegar o momento dizem os espíritos que nos mundos melhores do que a terra constituem famílias espíritos de uma mesma ordem e nos mundos melhores do que a terra os habitantes são espíritos de segunda ordem vocês já viram a escala espírita no item 100 de o livro dos espíritos terceira ordem segunda ordem primeira ordem a primeira ordem só tem uma classe espírito puro então a primeira ordem habita mundos divinos nós nem sabemos o que é um mundo divino mas segunda ordem já dá para compreender porque são espíritos benévolos espíritos sábios espíritos sabedoria espíritos superiores então todos os nossos mentores são espíritos de segunda ordem imagine imagine um mundo que todos os habitantes são dessa categoria olha que benção que deve ser viver numa sociedade de espíritos de benévolo para cima então dizem os espíritos que nestes mundos não existem as dificuldades que nós vivemos aqui essas dificuldades que nós vivemos aqui elas se enraizam nas imperfeições que ainda não corrigimos e a vida nos situa num programa de estímulo para a correção destas imperfeições então a nossa família é o primeiro grupo importante nesse processo de superação das nossas imperfeições para o estabelecimento de laços fraternos produtivos laços de crescimento e olha como nós temos tido essa dificuldade a página preparatória falou ali da importância do sentimento de piedade vivido em família não piedade não é pena piedade é mais apropriadamente traduzido por compaixão que também não é sentir pena das pessoas é um sentimento que fala de empatia que fala de respeito piedade se expressa pelo respeito um comportamento piedoso é alguém que entende a sacralidade da vida a vida é criação divina então a vida é sagrada esse sentimento de respeito de reverência ao que é válido que é sagrado que é fundamental esse sentimento que Emmanuel está recomendando que exista em família porque não é casual que você seja membro da família onde você está situado aí a gente tem um tempo sempre muito limitado mas acho que dá tempo de contar uma experiência porque na história nós podemos ver alguns detalhes que às vezes no exame das ideias passam desapercebidos essa história é contada por André Luiz no livro Os Mensageiros é o segundo livro da série André Luiz conta a experiência de pessoas que fracassaram aí talvez a gente ouvindo o fracasso de alguém a gente possa examinar ainda o nosso caminho porque ainda estamos por aqui a qualquer tempo é possível rever refazer não existe essa pressão do impossível querer é poder dizem os espíritos repetindo um adagio popular você não tem arrastamentos que são fortes quando você se liga ao equipamento físico mas nenhum arrastamento é irresistível quando se tem vontade de resistir então eles dizem assim então vamos ver a experiência de Otávio Otávio é um companheiro que nasceu uma programação aí o projeto divino era muito bem estabelecido ele viria à terra numa família que desde cedo colocaria em contato com a doutrina espírita e com o movimento espírita está bem dentro da nossa experiência aqui não é? ele traria uma potencialidade mediúnica a ser desenvolvida e aplicada e então tendo essa proximidade ele poderia aderir ao trabalho no seu plano não estava previsto casamento casamento não é problema não mas tem plano que prevê casamento tem plano que não prevê casamento então o fato é que ele nasceu filho de uma senhora espírita então isso a gente está falando da década de 40 no século 20 então olha como a espiritualidade teve que procurar para poder situá-lo nessa família porque não era muito numeroso o grupo de espíritas naquele momento histórico essa senhora era espírita o pai não era religioso mas era um cidadão muito honesto muito reto nos seus negócios e conseguia manter a família de uma maneira muito adequada ele nasceu nesse nesse casal desenvolveu-se normalmente na infância teve a nutrição adequada teve os estímulos adequados para a expressão do seu potencial e ocorre que no seu planejamento estava acolhida a seis órfãos quando ele fosse adulto além do trabalho espírita ele seria um médium espírita dedicado a produção das consolações e orientações que a mediunidade pode oferecer e seria responsável por seis órfãos como que isso se deu se deu assim esse pensamento porque Otávio tinha falhado na encarnação retornou à espiritualidade numa condição muito precária e foi amparado por seis entidades de nosso lar que avalizaram a acolhida dele em nosso lar ele não merecia nem ser acolhido em nosso lar depois do fracasso essas seis entidades seriam seis órfãos que voltariam para o convívio dele na encarnação num projeto de desenvolvimento importante tanto para as entidades quanto para o próprio grupo social então renascimento casal equilibrado tranquilo mãe espírita tudo desenvolvendo só que quando ele estava na adolescência a mãe desencarnou desencarnou a mãe o pai algum tempo depois casou-se em segundas núpcias com uma senhora que trouxe ao convívio dessa família três filhos do primeiro casamento esse pai de Otávio assumiu as três crianças da segunda esposa como filhos e a vida seguiria o curso mas Otávio já expressou dificuldade em se relacionar com a madrasta e com os irmãos ele se postava como superior ao outro grupo e essa senhora com o pai de Otávio teve mais três filhos seis crianças dentro da programação que viria para os cuidados de Otávio de que maneira o pai desencarna a madrasta adoece gravemente e as seis crianças ficam precisando de Otávio como ele trouxeram o potencial da mediunidade mas na sequência da sua adaptação ao trabalho espírita ele teve dificuldade com as disciplinas necessárias não é tão dura assim não né Cleber a disciplina não é tão dura assim para exercer mediunidade exige-se pontualidade a sua idade exige-se que a pessoa tenha um conhecimento básico da doutrina espírita não não é tão sacrifício assim mas ele como jovem teve dificuldade não conseguiu se adaptar e sempre tinha uma questão ah fulano é muito enjoado aquele palestrante ninguém aguenta é ficar uma hora ouvindo a pessoa falar que coisa chata né naquele horário tem que estar lá na reunião as pessoas não me compreendem ele tinha sempre seus questionamentos não se adaptou e porque não se adaptou a ferramenta da mediunidade sem uso e ferruja ferruja entre aspas o que a gente diz existe um potencial ali para uma ação qualquer ferramenta que você não cuida e não utiliza ela deteriora não é também estranho pensar que aquela potencialidade mediúnica sem aplicação sem o devido condicionamento na reunião começou a trazer para ele experiências de transe meio complicadas com contatos espirituais estranhos e diante das anomalias o pai levou ao médico e o médico falou mas é um adolescente um adolescente precisa da vazão às suas forças sexuais diante desse incentivo ele passou a ter relações sexuais promíscuas no ambiente em que vivia tinha que dar vazão às forças sexuais e nessas histórias todas a ausência de disciplina a ausência de um fundamento um princípio regulador e tudo mais ele se envolve com uma jovem que engravida e a família da jovem exige então que ele se case o casamento não estava previsto ele se casa nasce uma criança que era a encarnação de um espírito da vinculação da promiscuidade sexual um espírito sem nenhum burilamento que ao se desenvolver trouxe inúmeros sofrimentos para a vida dele a esposa também não era uma pessoa espiritualizada então esse núcleo familiar foi um núcleo familiar trágico de grande sofrimento ele não se sentiu responsável pelos irmãos a madrasta que adoecer gravemente desencarnou e as seis crianças foram para um orfanato todo o projeto não se realizou e o que aconteceu foi algo que não estava no projeto mas por que aconteceu porque ele é um espírito livre para fazer escolhas assim somos todos nós quando estamos na erraticidade enxergamos os problemas temos uma clareza das nossas necessidades participamos dos estudos relativos a encarnação a família e todo o trajeto de construção que é idealizado ainda que não tenhamos as condições de definição nós estamos na tutela de seres espirituais que se interessam por nós que querem o nosso progresso que nos auxiliam a fazer esse desenho do caminho que viremos trilhar aqui então não é casual nascer numa família com convergências com determinadas doutrinas determinadas religiões os espíritos dizem que encarnam em família espíritos que tem afinidade mas podem encarnar também espíritos estranhos uns aos outros e podem encarnar os nossos adversários do passado eles vêm para refazimento dos laços então nós temos um projeto nosso desenhado antes da nossa encarnação nós estamos no pleno uso do nosso livre-arbítrio trilhando um caminho aqui cabe perguntar a nós mesmos se estamos aproveitando as oportunidades que a vida nos tem concedido então esse sentimento de solidão inadequação quando a gente tem esse sentimento na maior parte das vezes é porque estamos rejeitando nosso projeto estamos deixando de executar algo que estava no planejamento então nós podemos a qualquer tempo rever isto a gente costuma dizer que uma etapa muito importante da nossa caminhada evolutiva é a gente fazer um caminho de interiorização para lembrar a nossa família de origem se nós já estamos no projeto de realização da família pela nossa escolha nós devemos remontar àquele momento em que éramos filhos na dinâmica de uma família para entender a nossa relação com este grupo e seja qual for a dificuldade que tem existido nesse agrupamento nós precisamos recuperar esses laços e aí tem pessoas que falam assim ah mas meu pai já morreu minha mãe já morreu gente morreu o corpo o espírito é imortal a nossa relação com esses espíritos ela permanece se houve dificuldades se os nossos pais estão ainda no plano físico cabe a retomada do vínculo para honrar esses pais honrar é muito mais do que simplesmente querer bem honrar é uma mistura de um sentimento de amor com respeito às criaturas a essas criaturas que seja qual for a dificuldade que aconteceu no nosso caminho eles nos oportunizaram o corpo que é o instrumento que nos serve agora nesse trajeto evolutivo então os nossos irmãos vividos da família com sanguínea irmãos tios primos esse grupo mais chegado pelos laços de sangue eles constituem uma demanda para ampliação da nossa capacidade de amar então nós temos que recuperar esses vínculos mantê-los ativos ainda que hoje na nossa trajetória estejamos numa família nova que constituímos pela nossa escolha essa nova configuração ela tem raízes no sentimento que nós aprendemos a vivenciar na família com sanguínea naquela família onde fomos acolhidos na nossa chegada então esses vínculos aqui eles também projetam situações e emoções para este grupo de cá então se nós queremos ser bem sucedidos pensemos nisto nesta possibilidade que temos de entender essas vinculações afetivas e de reorganizar os nossos sentimentos em relação àqueles que estão mais de perto na nossa caminhada evolutiva eles são o material importante material didático importante para o aprendizado do amor não tem outro outra meta mais importante do que essa no caminho dos humanos para chegar a angelitude nós temos que aprender a amar e o amor a princípio se exige que a gente seja capaz de exercê-lo num grupo menor para depois ampliá-lo para toda a humanidade porque toda a humanidade constitui a nossa grande família então vejam como o tema é complexo a experiência do Otávio pode nos ajudar a entender que o plano traçado no mundo espiritual foi traçado com assessoria de seres espirituais mais avançados portanto se traduz esse plano se traduz numa possibilidade real de crescimento para nós e de vivência da felicidade possível neste mundo aqui o mundo de provas e expiações não permite a felicidade absoluta completa que só vai acontecer no mundo divino quando formos espíritos puros mas este mundo nos reserva muitas alegrias muitos momentos bons e há uma felicidade relativa que pode ser vivida apesar das vicissitudes que nós temos que enfrentar e se estivermos cumprindo o nosso planejamento nós nos sentiremos felizes nós vamos superar o momento difícil que está passando porque esse projeto ele está configurado do berço ao túmulo essa personalidade ela só vive nesse intervalo ela se configura na infância na construção dessa personalidade pela influência dos nossos educadores ela se desenvolve na juventude na madureza pelas nossas próprias escolhas o nosso próprio empenho e ela nos oferece toda a chance de desenvolvimento que nós podemos ter aqui agora quando só há um momento final toda essa configuração será lição importante aprendida mas terá chegado ao prazo último da personalidade que transita no mundo como individualidades imortais nós teremos que saber desvestir esta personalidade para assumir a nossa identidade real de espíritos e Deus nos conhece profundamente e nos identifica pelo nome que não é o nome da personalidade que transita relativamente neste mundo então por mais que pareça para você prolongado o sofrimento a dificuldade é tão rápido esse tempo é um tempo que só te pede esse empenho essa dedicação de aproveitar tudo o que a configuração familiar te oferece para que as metas desse projeto possam se realizar na plenitude possível e a gente encerra aqui lembrando uma fala carinhosa de uma mentora amiga que foi alguém que teve uma experiência de família também muito cheia de percalços se quiserem algum dia ver a biografia de Maria Dolores vocês vão entender como que a experiência dela foi uma experiência também permeada de vicissitudes mas ela soube com este lado poético com que ela enxergava a vida construir poemas quando encarnada e continuar produzindo na realidade maior da vida nos ensinando algumas coisas sobre todos os temas e num tema especial família ela nos fala dessa configuração apontando algumas questões de sofrimento que podem estar na caminheta de vocês no final ela dá um conselho que eu acho que a gente deve seguir esse texto é titulado Cerca ela diz assim é uma boa escuta nas tuas horas lentas de amargura cansaço solidão e luta ouvimos nós noutros pontos do espaço as falas mudas que nos apresentas indagas muitas vezes na oração de espírito cansado e sofridor se tudo que sonhei foi sonho vão porque amarei assim sem ter amor porque consagrar minha filha os que amo tanto se me ofertam por triste recompensa a experiência imensa que me encharca de pranto porque dedicar-me ao lar que me magoa onde ninguém anota as lágrimas que tem nem considera a cruz que me agrilhoa que motivos me levam a consagrar-me de todo a certo coração que me espesinha e me cobre de lodo depois de ironizar as ilusões que eu tinha que razões me trazem a consciência presa a certo compromisso se aqueles que mais amam na existência não querem saber disso dói-nos ouvir do além a dor com guia indagas trazendo o coração aberto em chagas é a esposa doente é o esposo distante é o filhinho doente gradeado em leito merancóreo é o parente infeliz no sanatório é a pessoa amiga a tirar-nos no rosto acusações sem base em minário censura a tornar-nos doentes de desgosto ou cansados de dor às portas da loucura ainda que tudo isso te aconteça alma boa não fujas tolera quem te fira ama perdoa sem que a força do amor em ti se arrefeça não fossem as prisões que nos guardam no mundo tristes aguilhões sem forma definida e voltaríamos nós aos erros de outras vidas em delírio profundo as provas que te agridem áspera refrega o peso enorme dos tormentos teus a cruz da obrigação que carregas são as cercas de Deus muita paz que carrega